Abertura 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 Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rávida, agora ninguém me pega Fuguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa rávida, agora ninguém 또 me pega Vamos ligar, vamos ligar Vamos ligar, vamos ligar Vamos ligar Tira ela, não vai Vem comigo quem aguenta essa p***** a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pode no meu love, love Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Aperto o cinto, mordo o tubo, quero sentar desde outro mundo Aperto o cinto, mordo o tubo, senta, senta, senta Aperto o cinto, mordo o tubo, quero sentar desde outro mundo Aperto o cinto, mordo o tubo, senta, senta, senta Vem comigo quem aguarda a noite toda Aperto o cinto, mordo o tubo, aperto o cinto, mordo o tubo, keptando por cima Aperto o tubo, pepo, seja a proposta Mordo o tubo, federal, amendment fundos cova o tubo de seta